Dica cultural para os amantes do bom e velho rock'n'roll, a banda Geo Rocks completa 11 anos de carreira com comemoração especial. A jaqueta de couro já é uma pista do estilo, escolhido por Luciano quando decidiu entrar na música. Os clipes são fruto de uma carreira construída há 11 anos com a banda Geo Rocks. O pessoal pergunta, tem curiosidade, de onde surgiu o Geo Rocks? Por que Geo Rocks? Muitos falam em Geografia, mas não, é Geologia. Sou formado em Geologia pelo FPA. Trabalhei na área há uns 3 anos e depois veio essa paixão aí que sempre desde pequenininho a música está na minha vida. Eu sempre tive uma chamada especial para a canção. Além das apresentações, sempre que pode, Joelma também acompanha os ensaios. Relação iniciada como fã e artista, hoje virou uma grande amizade. Eu fui num barzinho, eu frequentava aí com os amigos. De repente tinha o Luciano lá fazendo uma curte, cozinha. E depois eu retornei uma outra semana. Aí o Luciano já começou a falar com a gente. O Luciano sempre foi assim bem amigável, né? Sempre foi de conquistar todo mundo. Sempre que terminava assim o show, ele chegava e cumprimentava todo mundo. E desde aí já começou uma amizade. As fotos são algumas recordações dessa parceria, cultivada pelo repertório que ela gosta de ouvir, mas também pelo carisma de quem faz a banda. Eu gosto muito do estilo musical deles, gosto muito. A minha banda preferida é Coldplay, o Luciano sempre está cantando. Eu gosto muito de pop rock. E a energia que ele tem, a banda dele é uma banda excelente. Ele é maravilhoso. Essa preocupação que a gente tem com o nosso público, de abraçar, de dar esse retorno para eles, que é fundamental na carreira de um artista. Apesar do tempo, a banda não abre mão dos ensaios. O objetivo é deixar as apresentações bem pertinho da perfeição. No próximo dia 7 de dezembro, eles vão comemorar, vão festejar o aniversário de 11 anos de carreira. Imperdível, já fechei minha mesa com eles, já está tudo certo. Para ir com os amigos, meu namorado, já está tudo certo. Sucesso de Rocks. A apresentação vai ser no próximo dia 7 de dezembro, no Black Pub, em Ananindel. Os ingressos já estão disponíveis. Mais informações pelo telefone 992428467.